Graças a Deus, pelo menos essa nova geração já vem com uma mentalidade diferente e sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, então, que homens também choram, homens também se emocionam e que não tem nada de errado nisso. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre seis coisas que fazem qualquer homem chorar. Existe aquela mentalidade, né, de que homem não chora ou que homem não deve chorar. Na verdade, uma mentalidade bem ultrapassada, bem machista, bem que não faz nenhum sentido pra ninguém. Mas, de fato, existem alguns homens que são um pouco mais difíceis de chorar. Eu, na minha infância, eu chorava por tudo. Só que a minha irmã, ela não chorava por nada e eu admirava muito isso nela. Às vezes o mundo tava caindo e eu tava lá desesperado e ela tava lá, plena, sem derramar uma lágrima, sem chorar. Eu achava aquilo, sabe? Eu achava aquilo muito legal e eu me espelhei tanto nisso que, hoje em dia, o jogo virou. Ela chora por qualquer coisa e eu já sou mais difícil pra chorar. Mas, dessas seis coisas que eu vou dizer aqui, eu choro em todas elas. Então, como eu me considero uma pessoa difícil de chorar, eu acredito que, pra você que tá assistindo aí, também seja uma coisa que te faça chorar. Primeira coisa é o falecimento de um ente querido. E aí pode ser o pai, a mãe, os irmãos ou algum filho, até mesmo o grande amor. A perda, a saudade, esse sentimento, essa falta, né? Que é um buraco que a gente sente quando a gente perde alguém no sentido da pessoa morreu. É uma coisa irreparável. Então, isso é capaz de fazer qualquer ser humano chorar. E, às vezes, chorar igual criança, sabe? Aquele choro de soluçar. E o segundo motivo, segunda coisa que também é capaz de fazer os homens chorar, também tá ligado à morte e à perda, que é a morte de um animal de estimação. Um cachorro, um gato ou qualquer outro tipo de pet aí que, de repente, o cara tenha. E aí, a perda ali, o momento, a despedida. Porque isso tá ligado à saudade, à falta. Então, isso também é capaz de fazer os homens chorarem. Terceira coisa capaz de fazer os homens chorar é quando o time dele perde o campeonato. Os loucos aí, apaixonados por futebol, são capazes de chorar rios. Quando vê o time lá, que ele tanto torce, perde o campeonato. Ainda mais quando isso acontece por um time que é tido como um grande rival. Então, isso também é capaz de fazer os homens chorarem. Eu não me encaixo nessa parte, como eu falei. Eu sou bem difícil de chorar. Então, assim, as duas primeiras situações, com certeza, eu choraria ou já chorei. Mas chorar por time, algum campeonato, isso comigo não acontece. Me conta aqui nos comentários se você chora quando o teu time perde. Ou se você conhece seu pai, seu irmão, se tem alguém próximo de você aí que chora igual criança quando o time dele de futebol perde o campeonato. Quarta situação que pode fazer alguns homens chorarem é ver a mulher que ele ama nos braços de outro cara. Isso aí é capaz de bater lá no fundo, porque é uma mistura, né? De ego, de amor, é tudo junto ali. Então, isso mexe com os sentimentos e é capaz de fazer o homem chorar. Por mais que, de repente, ele não tenha mais nenhum, tipo... Ele não tenha nenhum relacionamento com ela, mas... Ou ele nunca tenha tido. Mas, sabe? Ver, se deparar com aquela situação, é capaz de fazer alguns homens chorarem. Quinta coisa capaz de fazer qualquer homem chorar é levar uma pancada no órgão sexual. Cara, tá aí uma dor insuportável. Assim, é uma coisa louca. Então, isso é capaz de fazer qualquer homem chorar. Seja um chute, uma bolada, ou você caiu de mau jeito. Porque é uma região bem sensível. Então, uma dor tão insuportável que não tem como. Não tem como. O cara acaba chorando. Vai me dizendo aqui quais dessas coisas aqui já te fizeram chorar. Qual que você acha que você não choraria se acontecesse com você? Tipo, ah, nunca... Sei lá, nunca aconteceu de eu levar uma pancada nos órgãos sexuais. Então, eu acho que eu não vou chorar. Ou então, sei lá, de repente, você nunca viu a mulher que você gosta com outro cara. E você acha que se algum dia isso acontecer, você não vai chorar por isso. Vai me contando aqui nos comentários. Sexta coisa capaz de fazer qualquer homem chorar é casar a sua filha. Porque os homens acabam tendo um apego, um carinho muito grande com as filhas mulheres. Então, na hora do casamento e tal, na hora de entregar lá no altar, né? Pra quem ela estiver casando. Isso acaba sendo uma mistura de dor com carinho, felicidade. Então, é uma mistura de sentimentos. E acaba que a maioria dos caras não conseguem se segurar. E acabam chorando nessas situações. Essa situação, eu não sei se eu choraria. Não tenho filhos, né? Nem filhas. Então, sei lá, nunca casei ninguém. Então, eu não sei como seria. Mas, eu tô lembrando aqui agora que quando a minha irmã casou, na hora... Gente, era um negócio que eu nunca achei que fosse acontecer. Mas, assim, foi muito involuntário. E olha que eu ainda fui padrinho, tava lá na frente. Mas, de repente, deu um nó na garganta, assim. Foi... Eu não cheguei a chorar. Porque eu olhei e falei, cara, não vai ser eu a pessoa que vai chorar. Mas, é uma sensação muito diferente. Porque é uma relação que vai mudar, né? Assim, não que vai mudar pra pior. Mas, é diferente, né? Vai sair de dentro de casa. Então, eu tô tentando fazer essa ligação, né? De um pai com uma filha, né? A filha vai sair de casa. Vai ser uma relação diferente que ele vai ter. Mas, enfim. Eu acho que é quase que uma dor de perda também, né? Porque vai perder um tipo de relação pra ganhar uma outra. Então, pegando como base o casamento da minha irmã. Eu acho que eu choraria, sim, no dia que eu estivesse casando alguma filha. Me conta aqui embaixo o que você acha. Se você choraria nessa situação ou não. E aí, se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final. Comenta aqui embaixo. Homem chora sim. Pra gente saber que isso é uma grande bobeira, né? Esse lance de que homem não chora. Homem não pode chorar. Gente, isso aí não tem nada a ver. Isso não vai interferir em nada. A sua masculinidade ou o que quer dizer ser homem. Então, enfim. Isso vai muito além de chorar. Eu acho que o cara que chore, o cara que expressa as suas emoções. Ele tem personalidade suficiente pra ser quem ele é. E de expressar os sentimentos dele. Independente de qualquer machismo da sociedade. Ou de qualquer coisa que as pessoas possam vir a falar. De repente, ah, de repente deve ser frágil. Ou alguma coisa assim. Enfim, grande bobeira. Me conta aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí